Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Joinas. Gostaria de mostrar para vocês uma curiosidade. Uma erupção na Islândia, um vulcão após 800 anos, é a primeira vez que ele entra em atividade. Apesar de ser de pequenas proporções, esse vulcão está sendo observado por muitas pessoas de vários países que vão para conhecer a atividade desse vulcão e acabou se tornando praticamente um ponto turístico. Já faz praticamente três dias que ele entrou em erupção, inclusive está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. E uma curiosidade que eu gostaria de mostrar para vocês é que algumas pessoas, aproveitando esse momento inédito, muitos acabam fazendo vídeos fantásticos, até sobrevoando com drones, e outros aproveitam a atividade da lava até para assar salsicha. Essa parte que é interessante, porque acaba se tornando um ponto turístico em que pessoas se aglomeram fazendo muitos vídeos e que se torna uma atração. Bom, se você gostou daqui do vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal para poder sempre ver novas que eu ponho aqui, ok? Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!